Salve minha família, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta para mais um vídeo. E família, atendendo a pedidos, tá? Mais uma vez vou ensinar vocês, fazer junto com vocês na verdade, né? Fazer um Smash Burger, um Smash Burger triplo, simples, mas que vai ficar muito gostoso. Então vamos aqui, já vamos começar o primeiro passo, tá? Eu aqui já tenho os meus dois pães, passei a manteiguinha neles aqui para a gente poder levar ali na chapa. E aqui, olha, já tem a minha cebola picadinha para a gente poder caramelizar, beleza? Então vamos lá para o primeiro passo que é dourar os pães. Então aqui família, olha, eu já liguei o fogo aqui, vou deixar a frigideira aquecer. Coloquei aqui para poder caramelizar a cebola, tá bom? Aqui, olha. Coloquei o pão, vou deixar aqui cerca de uns 30 segundinhos, eu acho que já vai ficar bom. Perfeito. Esse é o ponto que eu quero, olha, gostadinho, já com cara de coisa gostosa. Agora a parte de cima. Agora já não vai demorar tanto, né? Porque a chapa já está bem quente. Ó, perfeito. Vou repetir esse processo com os outros e já volto para vocês mostrando, né? A caramelização da cebola, beleza? Aqui família, ó, com a nossa chapa já pelando, vou jogar aqui a cebola. Uma colherzinha. E um pouquinho de açúcar cristal. Lembrando que esse é o meu jeito de caramelizar a cebola, tá? Meia colherzinha de manteiga. Tudo bom. Agora é só misturar. E deixar a cebola caramelizar. Gente, isso aqui ficou muito bom. E família, ó, a cebola já está caramelizadinha, tá bom? Então vamos reservar ela agora e já vamos começar a preparar o nosso cebola. Então família, ó, eu vou pôr fogo na chapa. Esse aqui, se eu não me engano, é esse. Bacana. Que família, ó, já com a chapa quentinha eu vou, ó, azeite. Onde é que a gente vai pôr o burger. E aqui, ó, sem segredo. Carne. Mexe. E mexe. Dá-me. Ai. E aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Agora nós vamos temperar, viu? Aqui, ó. Salzinho com pimenta do reino. Em cima de todos, ó. Aí é rapidinho, gente. Rapidinho já está pronto. Como eu gosto da carne mais no ponto, rapidinho já está pronto. Nós vamos virar e já pôr o peijo. Tchau. Vamos lá. A carne deu uma agarradinha, mas vai dar certo. Boa. E agora a gente já pode já entrar com o fijo. Uma partinha em cima de casa. Perfeito. Agora, nós vamos dar uma derretida nesse queijo, né? Eu já ensinei pra vocês. Como eu não tenho aqueles abafador individual, aqui cabe uns quatro, né? Um pouquinho de água. E abafo. Um pouquinho de água. E abafo. Um pouquinho de água. Abafo. E é isso. Tá pronto. Agora é só montar. Já vamos montar, família. Eu vou pegar os hambúrguer aqui, tá? Já vou levar direto. Boa. Esse um ficou bonito, gente. E agora aqui, ó. Cebola caramelizada. Por cima da cebola caramelizada, nós vamos pôr molho barbecue. Ótimo. Agora aqui, ó. Na parte de cima do pão. Na coroa. Maionese. E ketchup. E agora... É só fechar. Vê se não ficou... Espetacular. Olha. Por outro ângulo. Meus amigos. Agora é só comer. Então, família. É isso, tá? Tá aqui os nossos lanches, tá bom? Eu não preparei. Graças a Deus, deu tudo certo. É... E queria, né? Iniciar o vídeo de hoje também falando pra vocês que, na verdade, esse vídeo aqui eu tô tendo que regravá-lo, né? Porque hoje, segunda-feira, eu tô fazendo esse vídeo. Mas ontem, no domingo, eu tinha gravado um vídeo muito top. Muito, muito top mesmo com a minha mãe, né? A gente também trouxe sanduíche. Só que foi um sanduíche totalmente diferente, né? Que foi um sanduíche feito na churrasqueira e tals. Só que, infelizmente, o vídeo não deu certo. Eu acho que eu tive um problema no áudio. Acabou que não saiu o áudio certinho. Mas eu sei, eu creio que Deus sabe de todas as coisas, tá bom? E... Então, se não deu certo, é... Deus sabe o motivo. Eu fiquei bastante chateado porque foi um vídeo muito top. Deu trabalho pra fazer. Foi tempo que eu gastei, foi dinheiro. Mas eu sei que Deus tá no controle. Então, bora pra cima. E sem mais delongas, vamos comer. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por esse alimento. Que o Senhor, meu Deus, nunca nos deixe faltar, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, é isso, família. Olha, como eu já sei que eu vou fazer bagunça, trouxe aqui um pratinho. E tem aqui os papel toalha. E já vou começar abrindo o meu refri. Tchau, tchau. Muito bom. Eu tô até sendo incendito, né? Pra ver como é que eu vou pegar, mas vamos lá. Não desmancha, por favor. Olha só, gente. E se não tá, show de bola. E se não tá, show de bola. E se não tá, show de bola. Perfeito, perfeito, perfeito. E se não tá, show de bola. E se não tá, show de bola. E se não tá, show de bola. Eu tentei mostrar pra vocês aí como que eu fiz Tá bom, família? Foi um vídeo meio que feito às pressas, né? Mas eu acredito que ficou muito bom E, cara, se vocês puderem fazer, podem fazer que vocês não vão se arrepender Essa carne tá sensacional e é uma carne de segunda, gente Se eu não me engano, isso aqui é paleta moída Paleta é uma carne barata, assim, né? Barata entre aspas, né? Então, podem fazer que vocês não vão se arrepender Tá muito show E, cara, se eu não me engano Então é muito bom. Achei de amigas. Tem que cuidar disso. Achei de amigas. Que bom. É bom. É bom. Eu vou fazer o que eu tenho aqui. Eu vou fazer o que eu tenho aqui. Eu vou fazer o que eu quero fazer. A cebola caramelizada dá um toque totalmente especial para o lanche E dá um sabor muito bom junto com o molho barbecue Gente, vocês não tem ideia, fica muito bom Eu quero muito que vocês façam essa receita na casa de vocês Quem puder é claro, né? Eufruba, né? Mas acertou minuto É muito bom! Caramelizando a cebola Ela perde aquela acidez dela Cara, fica muito bom Nossa, fica show de bola Não é muito bom Enquanto, quando ela fica com colorido Batele Grag 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 Maravilhoso A CIDADE NO BRASIL Apenas burra é muito mais saudável! Apenas burra, queimando, eimando. Apenas burra. Apenas burra. Apenas burra. Apenas burra. Apenas burra. Apenas burra. Eu tenho que ver com muito. Mas eu vou fazer uma coisa mais profunda que eu não consigo ver. Isso é muito bom. Atenção Atenção Então é isso minha família Estava maravilhoso esses lanches Quem puder repetir a receita Faz e me marca lá no Instagram Que eu vou ter o maior prazer de repostar Eu agradeço a vocês por terem assistido até aqui Por favor não esqueça de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal E por favor compartilha o vídeo para o nosso canal Continuar crescendo Eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau gente, fica todo mundo com Deus Um abraço